Sempre Bebendo E o teu nome eu vivo a te amar Tem dó querida de quem tanto sofre e quer te amar Tem a compaixão de quem tá sofrendo e vive a chorar Ai, 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 ai Tu me juraste e prometeste o teu amor Mas não foi sincera e com o tempo me abandonou Eu fiquei sozinho, triste, clamando esta grande dor Lidei meus carinhos, dei tudo que tinha e não deste valor Estou sofrendo demais Tenha compaixão com quem tanto sofre, isto não se faz Amém